O filme me encantou bastante, principalmente pela proposta transmídia que ele tem, que é uma proposta bastante sólida, e pela forma inventiva como a produtora vende o projeto. É um projeto que vai ser feito de qualquer maneira, e vocês criaram estratégias de financiamento do filme, que é algo muito inovador e que eu acho que é um dos grandes diferenciais do projeto. Então, darei 5 dólares para o projeto, porque eu quero que ele saiba.